Olá pessoal, nós voltamos agora com mais um vídeo, é o seguinte, como nós havíamos falado no vídeo anterior que nós estamos fazendo aqui um trabalho que é a confecção e a montagem de uma escada vazada com viga central e também falamos que iríamos mostrar como que nós fizemos esse primeiro degrau mais largo onde o segundo fica sobre ele, então vamos lá para o passo a passo, é o seguinte pessoal, aqui nós estamos usando um esquadro grande, esse esquadro foi nós mesmo que fizemos, então estamos usando ele aqui para fazer a marcação, colocamos uma régua de reboco no pé da parede, da parede contrária, para esse esquadro encostar nessa régua e ficar totalmente certinho, aí nós estamos demarcando o tamanho que nós queremos o degrau, que no caso aí nós colocamos com 60 centímetros após o último degrau e nesse ponto aí que vocês estão vendo, eu estou marcando 15 centímetros, o qual nós vamos estar fazendo uma parte recuada, como vocês podem ver essa primeira régua aí ó, já estamos definindo o tamanho que nós precisamos, esse degrau ficou aí com 1 metro e 15 por 1 metro e 20 e vocês vão acompanhando para vocês entenderem como que é esse processo aí ó, estou marcando essa parte final dele aqui, onde nós vamos montar um quadrado, lembrando o seguinte, essa régua aqui, ela tem 5 centímetros de largura para ficar um, mais, o degrau ficar mais alto do piso, aí nesse ponto eu estou usando o esquadro novamente para fazer o outro canto e ficar totalmente no esquadro, esse primeiro degrau, porque quando o cara vem botar o granito, o rapaz vem colocar o granito, não vai encontrar nada torto, fica tudo certinho aí ó, delineamos aonde nós queremos fazer o recuo, aqui nessa parte já estamos usando o nosso sarrafinho com 5 centímetros e vamos estar marcando ele em cima daquele risco que nós fizemos ó lá, aquela primeira parte lá tem 15 centímetros como eu falei e aí marcamos nesse ponto também onde vai ser cortado aí nós cortamos as madeirinhas de 5 centímetros e fizemos esse quadradinho aí, agora essa primeira tábua, ela tem 15 centímetros de largura e nós fizemos o corte na diagonal como se faz uma moldura, nós usamos aí a suta, nós já mostramos em outro vídeo como que faz isso e usamos aqui um sarrafinho da mesma espessura do quadrado né, do que nós usamos no quadrado para ele servir como suporte para a gente assim pregar essa tábua sobre esse quadrado aí ó. Então né, como eu estava falando, nós usamos esse sarrafinho branco ali que vocês estão vendo, ele é do mesmo que nós fizemos aí o quadrado e assim colocamos essa tábua de 15 sobre ele e assim ele mantendo o nivelamento, ou seja, essa tábua ela não vai baixar durante nós estivermos pregando aí ó, ficou tudo certinho e assim vamos pregar toda em volta. Aqui pessoal, como vocês estão acompanhando essa parte, isso aqui vai ficar um degrau único, um degrau grandão aqui e ele vai ficar aéreo como os outros, quando você olhar vai dar a impressão que a sua escada está solta do chão, ou seja, esse degrau vai ficar largo para assim facilitar a entrada. Se você entrar por aqui, você vai subir na sua escada e se você vir dar para cá, você também vai subir na sua escada de qualquer forma e esse degrau vai ficar alto do chão. Agora nós vamos pegar a nossa suta e fazer os outros cortes e fechar assim essa tabira de fora a fora em cima desse quadrado. Aqui como vocês podem ver, estou conferindo e agora vamos cortar. Nesse ponto aqui nós já fechamos todo o quadrado, colocamos uma tábua também de 15 em volta desse quadrado, porque eu coloquei essa tábua em volta de fora a fora. Eu vou explicar. Antes vocês dão uma olhada na escada toda como que ficou aí para vocês terem uma ideia de como ficou o primeiro degrau sobre esse que nós fizemos, né? Então, essa tábua de 15 centímetros que nós colocamos em volta, fechando, pregando também na outra de 15 que foi o quadrado, eu coloquei ela de 15, como vocês viram há pouco atrás ali, nós usamos o sarrafinho de 5 centímetros apenas para manter ela nivelada. Nesse caso aqui agora, colocamos essa tábua em volta do quadrado de fora a fora com 15 também, porque assim ela já fica nivelada, como nós já temos o piso nivelado aí, então ela vai servir como apoio e quando nós concretarmos, aquela parte de dentro não vai ceder e assim ficar o recou, como vocês acompanharam todo o detalhe, como vocês estão vendo nessa foto aí. Agora é só colocar a ferragem, o concreto e lhes convido a acompanhar os próximos vídeos, onde nós vamos mostrar toda a confecção e a montagem desses degraus, aliás, dessas formas dos degraus. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, deixando aqui mais essa dica e essas explicações para vocês quando for fazer um trabalho como esse. Eu espero que você que assistiu aí tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e ainda não foi inscrito aqui no nosso canal, vá nesse botão vermelho aí abaixo do vídeo, clique em inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos toda vez que nós postarmos aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou, como eu sempre digo, deixe um joinha a si mesmo, que ajuda a fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo pessoal, um abraço a todos.